Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. Essa sobremesa é super fácil de preparar, é uma delícia, é uma mousse de leite em pó com pedaços de chocolate. Fica parecendo flocos, né, a aparência. Gente, o sabor é incrível, é muito bom, você vai conquistar muitos clientes, vai vender muito e ganhar bastante dinheiro. Fica até o finalzinho do vídeo? Bora lá, que a receita é muito fácil, muito gostosa. Vamos preparar essa delícia e começar logo a faturar. Aqui pessoal, no liquidificador, vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite. 200 ml de leite. Meia xícara de leite em pó, a minha xícara de 200 ml. E agora, por último, eu tenho aqui um envelopinho de 12 gramas de gelatina sem sabor, incolor, que eu já dissolvi. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já dissolvi conforme as instruções que vêm na embalagem, que não tem segredo nenhum. Então, vamos colocar aqui e vamos bater tudo aproximadamente 3 minutos, até que fique bem homogêneo. Agora, pessoal, eu tenho aqui uma xícara de chocolate picado. Esse chocolate pode ser ao leite, pode ser amargo, meio amargo, blend, o chocolate da sua preferência, tá? Tá picadinho assim. E eu vou colocar aqui, nós não vamos bater. Vamos apenas misturar o chocolate aqui nesse líquido. E agora, vamos passar para os potinhos. Eu vou utilizar esses potinhos aqui, tá? Ele é de 100 ml. E agora, é só distribuir aqui nos potinhos. Ó, eu vou colocar aqui em vários potinhos e já volto. Então, aqui, ó, pessoal, já enchi os potinhos. Nós tivemos um rendimento de 13 potinhos. Agora, eu vou levar para a geladeira. Não é congelador, tá? Na parte refrigerada da geladeira. E vamos deixar lá por aproximadamente 40 minutos, até que fique com uma consistência mais firme. Prontinho, pessoal. O preço de custo que ficou cada potinho desse foi de R$ 1,20. A sugestão do preço de venda, eu sugiro que você venda por R$ 2,50. E a conservação em geladeira e a validade até 5 dias conservado na geladeira. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, me ajuda clicando no botãozinho gostei, deixando seu joinha. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Eu vou ficar aqui saboreando essa delícia. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender e onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito abençoado, muito próspero. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!